O clima é de tensão no Irã depois da reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad. Manifestantes, a maioria jovens, foram às ruas protestar contra a vitória. Eles acusam o governo de fraude eleitoral. Eles mentiram, trocaram os números na hora da contagem dos votos. As pessoas sabem, ficamos atentos, mas nos fizeram de bobos. Para quê? Para eleger outra pessoa. Se querem eleger alguém que façam direito, não nos tratem como tolos. Em meio aos protestos, forças de segurança iranianas prenderam mais de 100 pessoas acusadas de organizarem as manifestações. Entre os presos estão líderes reformistas, incluindo o irmão do ex-presidente iraniano, Mohamed Khatami. A campanha eleitoral da oposição mobilizou muitos jovens iranianos que defendem mudanças políticas. Seu candidato, o ex-premier Mir Hussein Moussav, exige a anulação do pleito. Baseado nas informações que recebi, sou o vencedor destas eleições por uma boa margem de diferença. Os eleitores votaram em mim. O comparecimento às urnas foi recorde nestas eleições e muitos acreditavam que a disputa seria acirrada. Mas, segundo resultados oficiais, Moussav obteve apenas 34% dos votos e Ahmadinejad 63%. Fiquei surpresa com os resultados. Quando acordei, fiquei chocada porque em todos os pontos de votação, Moussav era o favorito e poucas pessoas votaram em Ahmadinejad. Mas partidários do governo insistem que o presidente foi reeleito democraticamente. Foi uma eleição honesta, transparente do povo. O resultado é a vontade do povo. O guia supremo do Irã, o ayatollah Ali Khamenei, pediu a Moussav que conteste os resultados da eleição apenas pela via legal.